Bem, bom dia, tarde e noite pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou o Yokai, as gatas aqui, né? O vídeo de hoje é mais um NM, Narrativa Musical, né? Nesses vídeos aqui que eu faço intercalados com os AFs, quando eu tenho AF pra fazer eu faço, quando eu não tenho eu faço esses vídeos. Então ele meio que é um, entre aspas, quebra galho, entre aspas não, porque na verdade é um vídeo rotineiro, por assim dizer também. É um quadro novo rotineiro, né? É um quadro de debater de maneira, como pode dizer, espontânea, músicas, letras e artistas que eu gosto, né? E o artista da vez, a música da vez é The Smiths. The Smiths é uma banda magnífica. Eu literalmente fiquei anos com essa banda, a discografia inteira, girando no meu celular. Não sei quantos anos, mas eu tirei uma vez, depois eu pus de volta a discografia. É uma das minhas bandas preferidas ever. E The Smiths é o motivo de eu gostar mais de música, digamos, como pode dizer... Não precisa ser de um movimento mais violento. Eu gosto de músicas melancólias, eu gosto de músicas de um rock mais tradicional, mais industrial, mais... Urbano, talvez... Esse rock melódico, decadente, depressivo, entre aspas, tá? É que The Smiths é um pouco isso, né? E The Smiths encaixa muito, é uma das minhas bandas preferidas. Eu não gosto de ter preferidas, mas The Smiths me marca demais, né? E eu poderia fazer review de todas as músicas. Porque todas as músicas, pra mim, são sensacionais. Não tem uma música dessa banda que eu não me encante, né? Não tenha me... Me trazido, assim, um sentimento de vínculo, um sentimento de... Como posso dizer? De... Contemplação auditiva, ou contemplação existencial. Uma das bandas que me marcam de todos os modos. E hoje eu vou fazer o review de uma música deles, que é essa música que tá no título, né? Conto com o nome da banda e tal, que eu não posso passar pra vocês, infelizmente. Devido a direitos autorais, que é How Soon Is Now. Né? Que eu ouvi esses dias no trem e... E eu pensei em fazer a review dela como uma das reviews possíveis. Porque essa música é sensacional. Ela é muito mais... Tem uma personalidade muito única. A personalidade dela é sensacional. Daqui a pouco eu gravo a tela também, junto com a Bicam, pra vocês acompanharem a letra comigo. Mas eu vou ter que lançar a música pra tocar em looping aqui, se der certo. Porque essa música é magnífica. Tirando as propagandas do YouTube que acontece, né? Eu diminui bastante o som, porque eu não quero ficar surdo. Então eu vou pegar a parte menos barulhenta, assim, né? Vai ficar uma coisa meio termo. Eu deixo aqui no meio o som. Pra eu conseguir falar de maneira mais adequada e pensar de maneira mais adequada com uma trilha sonora de fundo. Apenas se eu ficar muito surdo, eu fico meio confuso quando eu faço esses reviews, né? Então pra não dar uma confusão e pra eu manter a prosa razoavelmente funcional, eu ouço a música bem mais baixo, né? Porque esse fone aqui, ele dá muita oclusão de som. Eu não consegui me ouvir direito com o fone. E com a música em cima, pior ainda, né? De tudo modo, aqui na cena 4, gravando a tela pra vocês, vocês têm aqui, então, a letra da música. Eu vou ler com vocês e a gente debate um pouco. Eu não explorei, não explorei. Não pesquisei a fundo a banda, não pesquisei nada, não conheço a história. Não sou esse tipo de fã, tá? Eu sou um cara que contempla, curte, mas eu não sou hardcore. Com quase nada eu sou hardcore. Com quase absolutamente nada. Eu sou muito de estar junto, mas não de querer pertencer ao mesmo universo. Estar ao lado no sentido unha e carne, né? Unha e carne, literalmente. Então ficou um pouco na minha, assim. Mas até um defeito, né? Porque estar vinculado a esse tipo de cultura é muito legal. Um pertencimento constante a uma identidade é muito legal, mas eu nunca consigo assumir isso. Infelizmente, né? Eu não sou metaleiro, não sou bem otaku direito, não encaixo muito em nenhum nicho, apesar de consumir várias coisas, né? Mas indo aqui pra letra, então. How soon is now? A tradução fica o quão cedo é agora. Só essa pergunta, né? Que é o próprio título da música, já é muito bom, cara. Ela fala o seguinte. Vamos ler lentamente aqui, depois a gente debate a letra. Daí eu falo um pouco também sobre a sonoridade da própria... Dos instrumentação, o vocalista que é sensacional, entre outras coisas também de elementos da música. E termina o vídeo. Não é pra ser muito hardcore, né? Não é pra ser apenas uma prosa sincera e singela em relação a essa abordagem aqui de narrativa musical no sentido de eu narrar a minha experiência com essa música especificamente, com a banda em si e com essa letra fenomenal. A letra é a seguinte, ó. Eu sou o filho e o herdeiro de uma timidez que é criminosamente vulgar. Eu sou o filho e herdeiro de nada em particular. Calha sua boca. Como você pode dizer que eu faço as coisas do jeito errado? Eu sou humano e preciso ser amado, assim como todo mundo precisa. Eu sou o filho e o herdeiro de uma timidez que é criminosamente vulgar. Eu sou o filho e o herdeiro de nada em particular. Calha sua boca. Como você pode dizer que eu faço as coisas do jeito errado? Eu sou humano e preciso ser amado, assim como todo mundo precisa. Há um clube se você quiser ir. Você poderia encontrar alguém que te ame de verdade. Então você vai e você fica sozinho. E você vai embora sozinho. E você vai pra casa. E você chora. E você quer morrer. Quando você diz, vai acontecer agora? Bem, quando exatamente você quer dizer, veja, já esperei demais. E toda a minha esperança acabou. Calha a boca. Como você pode dizer que eu faço as coisas do jeito errado? Eu sou humano e preciso ser amado. Assim como todo mundo precisa. Essa letra é muito fantástica, cara. Ela é muito fantástica. Agora eu vou dar o looping da música aqui depois que sair da propaganda. E, bom, o que eu posso dizer? Vamos só debater um pouco antes de ouvir a música e falar da música. Olha que interessante essa letra. Né? Se coloca como uma pessoa deslocada. Eu sou deslocado. E eu sou deslocado de propósito. Se tem regras, eu tento ver as falhas. E a Eki é uma pessoa rebelde. E essa pessoa rebelde é uma pessoa rebelde porque ela está sendo asfixiada. Né? E ele tem uma timidez. Ele tem uma... Ele é autocentrado. Ele é... Como pode dizer? É uma pessoa que não é... É expressiva, né? É introspectivo. Né? Não é uma pessoa alegre, uma pessoa talvez que seja extrovertida, mas sim um introvertido, introspectivo. E tem uma timidez que é criminosamente vulgar. Ou seja, muito. Mas muito frágil. Frágil em que sentido? Frágil no sentido de expressão. Entretanto, ele ainda é o filho herdeiro. Porque não interessa quem você é. Você vai herdar o peso. E o peso do quê? Nada em particular. Ou seja, tudo. Você é o herdeiro de tudo em particular. Se você é herdeiro de nada, você é herdeiro de tudo. Você é herdeiro da sociedade. Você é herdeiro da existência. Você é herdeiro de tudo. E esse peso é o quê? É um peso onde uma pessoa frágil, uma pessoa ainda não consegue expressar as palavras, os sentimentos, que não sabe direito como ser aceito e ao mesmo tempo tropeça nas próprias pernas, nos próprios pés, e é herdeiro. E simplesmente é herdeiro e não tem como não ser herdeiro. É filho herdeiro. Ponto final. Aí é um filho herdeiro que entra em conflito porque está sendo sobrecarregado. Então, calha a sua boca. Como você pode dizer, eu faço as coisas do jeito errado. Como assim eu estou errado? Eu não tenho liberdade? Eu tenho que ser uma marionete? Eu tenho que ser uma engrenagem? Quem é você para julgar a minha identidade? Porque eu sou o inimigo. Porque eu sou o inadequado. Porque eu sou o errado. Isso é uma crise geracional na veia. Quem já foi adolescente ou adulto precoce? Teve na escola, ensino médio? Sabe como é que você é moldado e negado pela sociedade e pelos adultos? E eu não esqueci disso. Quando você vira adulto, você acaba esquecendo disso. Isso é um dos maiores pecados que um adulto pode cometer. Um adulto pode cometer é esquecer como é que era a sua liberdade e criatividade. A sua inventividade, a sua imaginação sendo moldada. Segundo os costumes, valores, entre outras coisas. A grande maioria das pessoas é tão violentamente moldado que simplesmente abaixa a cabeça e obedece. E segue os valores, segue os dogmas, segue as tradições. Eu, como uma pessoa deslocada, até nisso era deslocado. Então eu não conseguia me conectar com os valores, com as tradições, com a montagem de mim mesmo pela sociedade. E esse deslocamento mantém-se até hoje. Então essa música ela dialoga muito comigo. Então ele continua, eu sou humano. Olha a afirmação, eu sou humano e preciso ser amado. Como assim você está me negando? Como assim você está dizendo que eu sou equivocado? Como assim eu sou imperfeito? O que é isso? Como assim eu sou imperfeito? Assim como todo mundo precisa ser amado. Isso é de uma profundidade absurda. Eu sou humano. Me aceite. Me ame como eu sou. Todo mundo precisa ser aceito. Em um contexto onde você é herdeiro e filho da sociedade. Herdeiro e filho da realidade. E herdeiro do quê? De tudo e nada em particular. Você não sabe o que você tem que fazer. Você está lançado no caos. Lançado na... Digamos. Numa correnteza. Numa singularidade existencial. Ele continua aqui. Eu sou filho herdeiro de uma timidez. De uma identidade. Que é criminosamente vulgar. Você pode entender isso aqui como eu sou filho herdeiro de uma voz que não é minha. Porque a minha voz ela fica dentro de mim. E eu apenas visto a roupagem do que eu herdei. Eu me aniquilo. Eu me mato. Eu me asfixio. E aí eu sou vulgar. Por quê? Porque a minha vulgaridade é o princípio da negatividade plena. Enquanto minha gata destrói minhas coisas. Dois segundinhas essa gata é ouça. Já volto já. Aí daí. Aí sai, 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 sai. Pronto. Eu deixei aberta a mochila. Ela pegou os negócios que não ia pegar. Gatos. Faz parte. Então, tem essa parte de uma timidez criminosamente vulgar. Que é essa auto-aniquilação da sua identidade. Ele continua. Eu sou filho herdeiro de nada em particular. Ele volta aqui. Eu calho sua boca. Como você pode dizer que eu faço as coisas do jeito errado. Eu sou humano e preciso ser amado. Assim como todo mundo precisa. E aqui é interessante. Essa parte que é muito boa. Daqui a pouco eu falo da ambientação da música. Há um clube. Se você quiser ir. Você poderia encontrar alguém que te ame de verdade. Imagina que você é um jovem. E busca aceitação. E busca amor. E busca reconhecimento. Então, você se relaciona com as pessoas ao redor de você. Que são da sua idade. E você busca conexão. Só que você não encontra. Você vai no clube. Você vai nas festas. Você não tem lugar. Você é deslocado. Você não tem onde estar. Não tem lugar a qual pertence. E você não encontra alguém que te aceite. Então, você vai. E você fica sozinho. Quem já saiu em balada. Ficou sozinho. Ou se sente em multidões. Ou em grupo. Isolado. E não se sente bem em grupos. Como eu. Sou deslocado. Você sabe do que eu tô falando. É um processo de trauma. E ao mesmo tempo. Onde você tenta buscar a felicidade. O companheirismo. O calor humano. E você não abre a carapaça. Você não retira as proteções de segurança. E você se mantém por trás do seu escudo. Por trás da cúpula. Por assim dizer. Da bolha. E você está sozinho ali. Mesmo que você esteja junto aos outros. Você pode estar sozinho. Mas depois você vai embora. E você volta a estar sozinho. Você estava em coletivo. Estava sozinho. Ou você estava sozinho. Imerso em uma coletividade. Mesmo que de algum modo tivesse amigos. Tivesse diálogo. E você volta a estar sozinho. E você vai pra casa. E é como se fosse um refúgio. E você chora. Porque você sofre. E você quer morrer. Eu não cheguei nesse âmbito depressivo. De chorar e querer morrer. Mas isso aqui é. O sintoma da vida. E da existência. Desde a década de 80, 90. Até agora. É o mal estar no capitalismo. É o mal estar na sociedade. De tradições na sociedade alienada. Na sociedade de consumo. Na sociedade atual. E esse mal estar está mais intenso agora ainda. Que estamos buscando boias. Salva-vidas. Botes. Barcos. Porque a gente está se afogando. Eu sinto que essa geração está se afogando. O que ela está fazendo? Se afogando em entretenimento. Igual eu. Que é buscar anestesia. É uma droga que não é uma droga química. É uma droga mental. De atenção. Por assim dizer. Ele volta na música. Quando você diz. Vai acontecer agora. Bem. Quando exatamente você quer dizer. Então a pessoa dá um conselho. Calma. A vida é assim mesmo. Entendeu? Tenta te acalmar. Vai dar tudo certo. E aí você pergunta. Quando vai dar tudo certo? Ninguém sabe. Veja. Já esperei demais. E toda a minha esperança acabou. Ou seja. A pessoa está aqui à beira do suicídio. Está à beira do desespero. Pleno. Completo. E eu já vi várias pessoas nesse limiar. Eu mesmo fico muito nesse limiar. Mas eu nunca pulo para o precipício. No sentido de efetivar o ato. Mas eu aprecio muito a paisagem da borda. Ou caio. E como o Nietzsche. Pulo no precipício e ri. Sem uma queda no sentido corpóreo. Mas uma queda mental. Uma queda psicológica. Uma queda intelectual. Isso eu posso dizer que sim. Eu pulo no precipício. E aí você não sabe quando vai ficar bem. Porque o chão é uma realidade que uma hora vai acontecer. Enquanto você cai. Está tudo bem. Quando você chega no chão. Não está tudo bem. E aqui é o ponto. Ele chegou no chão. Num chão que é a própria vida. É dolorosa demais para ser aceita. Para ser. Para se existir dentro dela. Quando exatamente você quer dizer. Que vai acontecer. Esse agora. E você espera. E nunca acontece o agora. E a dor continua. Aí ele se rebela aqui. Cale sua boca. Ou você pode dizer que eu faço as coisas do jeito errado. Aí eu vou ser rebelando-se novamente. Com outro ângulo. Porque já que você está desesperado. Já que você perdeu a esperança. As pessoas querem que você se mantenha na agonia. E você. Peraí. Eu estou errado por sentir dor. Eu estou errado por estar em agonia. Eu sou humano. E preciso ser amado. Para a agonia pelo menos ficar mais branda. Talvez. Assim como todo mundo precisa. Ele não chega no desfecho. É uma música aporética. No sentido de não tem fim. Não tem desfecho. Mas ela é muito intensa. E agora falando um pouco sobre a sonoridade. A sonoridade. Ela me lembra um perímetro urbano. Uma cidade fria. Uma cidade solitária. Uma cidade. Noturna. Mas também. No sentido sombrio. Da palavra. Noturna. No sentido negativo. Uma cidade. Úmida. Fria. Solitária. Sombria. Esse tem uma parte. Que é a guitarra. Da zon. Tcharam. Na música o tempo inteiro. Isso é barulhos do ambiente. Barulhos do incômodo. O barulho do desespero. E o barulho do urbano. Do concreto. Da ausência de natureza. Da ausência de verde. Da sociedade mecânica. Das fábricas. Das escolas. Tem no clipe aliás. Das fábricas. Das chaminés. E uma personagem. Que está aqui também na imagem. Vocês podem ver. Que é uma atriz. Muito bonita. Jovem. Em que ela interpreta. Um perfil melancólico. De alguém. Do perímetro urbano. De um subúrbio. De um perímetro ali. Central da cidade. Mais desconectado. Emocionalmente apático. Confuso. Sem conseguir expressar. Sua identidade. Sofrendo. Não conseguindo expressar. Os seus sentimentos. Sendo asfixiado. Pelo sistema. E a música. Ela sempre passa. Ela com a batida. Muito uniforme. É muito uniforme. É muito atmosférico. E o vocalista. Vai colocando. Aquela voz. Com um tom. Não é neutro. Ela é um tom. De uma melodia. Que é quase um lamento. É quase um lamento. Ele lamenta. Melodicamente. Com uma depressão. Com uma melancolia. Muito grande na voz. E ele grita. Ele se explode. Em alguns momentos. A letra tem uns altos. Né. E principalmente. Ela tem uns altos. Quando ela está brigando com alguém. Que é aqui. No caso. Olha só a boca. Ou seja. Estou. Estou a flor da pele. Estou sentindo a existência. E preciso. Preciso ser aceito. Junto a uma sociedade. Que me trata como número. Que me trata como coisa. Que me trata como. Algo a ser moldado. Algo a ser produzido. Como uma peça de reposição. Na sociedade. Né. E essa vibe de caos. De agonia. De desespero. De falta de esperança. De falta de destino. É constante. Numa sociedade decadente. Numa sociedade urbana. Numa sociedade capitalista. Numa sociedade onde você não tem lugar mais. Você não tem lugar mais. Você não tem nada em particular. E você é nada em particular. E você é herdeiro de todo o caos. Sendo apenas. É. Uma das. Dos elementos descartáveis. Você é descartável. Ciclável. Entre as. Ciclável. Talvez apenas descartável. Né. Essa pegada da música. Onde. Ela mantém essa atmosfera. Com a batida constante. Nesse sofrimento constante. Essa agonia constante. Essa metrópole asfixiante. Toda essa pegada urbana. Que é uma música muito urbana. Muito industrial. Muito sentido capital mesmo. Muito sentido. É. Ápice do capitalismo. Onde. A sua alma humana morreu. E você é uma casca vazia. É isso que essa música me. Me aprende. Através da sonoridade. Né. É uma música. E. Ela. Ela. Ao mesmo tempo que ela é muito. É. Triste. Ela é muito rancorosa. É um rancor constante. Porque eu estou sofrendo. Porque esse ambiente é tóxico. Isso é lindo. Né. Porque você está se rebelando. Você não é um suicida. É. Bonzinho. Você pode ser tímido. Mas você explode. Na sua identidade. Ou na sua tristeza. No seu sofrimento. E é fenomenal. Cara. O clipe eu não vou poder passar também. Por dia de estrutural e tal. Mas vejam aí. Tá aqui. Tem aqui no YouTube também. Se quiser digitar ali. Vocês acham facinho o clipe. Smith's How Soon Is Now. Tá. Que tem uma música e vídeo oficial. Na própria banda. No próprio YouTube da banda. Vocês podem achar facilmente isso. Né. Não é muito difícil nem nada. É simples na verdade. E ouçam a música. Virem fã dessa banda. Porque essa banda é fantástica. Sim. Sou um paga pau do caramba. Essa banda é fantástica. Uma das bandas mais incríveis. Que eu já vi na vida. E tem. Uma expressividade poética. E sonora. Fenomenal. Assim. Impar. 10 minutes. Tem uma harmonia na música. Uma. Uma espécie de atmosfera. Onde todos os músicos. Toda a identidade sonora. Conflui muito bem. Né. Não tem competição. Elas confluem muito bem. Cada um faz o seu papel. E todos. Somando na melodia da música. Eu. Pelo menos. Tenho essa perspectiva de leitura. De todo modo. Para não ficar muito longo. Acabo por aqui. Essa foi mais uma narrativa musical. Explorando um pouco da parte mais sonora. Por assim dizer. Que é uma parte que eu não domino nada. Eu não tenho nenhum estudo sobre isso. Sou leigo. E da parte de entender e debater o contexto da letra. Que aí é uma especulação. Uma abordagem. Também não rigorosa. Também não criteriosa. Da minha fruição. Junto a essa bela letra. Da música do The Smiths. E How soon is now. Que o título é fenomenal. O quão breve é agora. Como é que é o título mesmo. O quão cedo. O quão cedo é agora. Que é um imediatismo. Ao mesmo tempo um desespero. Porque nunca acontece o que deveria acontecer. Você espera na agonia constante. Nunca acontece. É isso pessoas. Até a próxima. Obrigado pela presença de vocês aí no vídeo. E falou galera. Até mais aí.